da viagem que eu fiz lá para a Amazônia, no Brasil. Você sabe que, morando já há sete anos no Canadá e morei dois anos nos Estados Unidos, já são nove anos fora do Brasil que eu fiquei, todas as vezes que eu me encontrava com canadense, americano, todas as vezes não, mas muitas vezes eu me encontrava, a primeira pergunta que fazia é assim, você conhece a Amazônia, a floresta da Amazônia? E eu nunca tinha ido, morava no Brasil, nunca tinha ido para a Amazônia. E eu tive o privilégio agora, nesse tempo sabático, de me juntar a uma missão, uma mission trip no Rio Amazonas. Queria que você passasse o primeiro slide. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa denominação, a Reformer Church na América, ela tem um departamento chamado Global Mission, e eles fazem missões em todo o mundo, por isso que é global, inclusive no Brasil, na Amazonas, lá no Rio Amazonas. E, todo ano, eles fazem várias viagens de barco, eles têm o barco, e eles fazem várias viagens de barco com membros de igrejas canadenses, americanas, que queiram ir lá para servir. Servir quem? Servir as comunidades ribeirinhas, as riverside communities, que tem ao longo do Rio Amazonas. O próximo slide. Você sabe que o Amazonas é um rio que fica na floresta amazônica, tem ali a marca, que ficou ruim aquele slide, mas você vê o tamanho do rio. O Rio Amazonas é conhecido pelos jovens e pelo mundo porque é a casa da Anaconda. Quem já assistiu o filme Anaconda? A pessoa pensa que não tem daquele tamanho, eu não sei se você consegue ver naquela foto do rio. Olha o tamanho da Anaconda num rio que é grande. Dá para ver ali o tamanho? Tem daquele tamanho. Eu tive que lutar com uma lá uma hora, aquela brincadeira. Graças a Deus eu não vi Anaconda por perto, porque dá medo. Mas também é a casa do golfinho Corderosa e do Pirarucu, que é aquele peixinho pequeno ali, aquele é o filhote do Pirarucu, que eu tirei foto, nem coube na fotografia. Mas é interessante também dizer que o rio Amazonas, o próximo slide, você vai ter uma ideia, é o maior rio do mundo, tanto em quantidade de água como de extensão. Inclusive, ele tem 140 quilômetros a mais que o rio Nilo na África, que alguns acham que é o rio maior do mundo. E durante, em toda a extensão do rio, pode mudar o slide, existe centenas de comunidades ribeirinhas. São comunidades pobres, carentes, de pessoas muito simples, na maioria são pescadores, que moram em casas bem simples, como vocês podem ver aqui. Às vezes o rio enche, então essas casas têm que ser altas. Mas é um povo muito trabalhador, povo que sai para pescar, para conseguir a sobrevivência, plantam também. E são centenas de comunidades, só que são comunidades, algumas delas, bem carentes e com difícil acesso a recursos como hospitais. Em alguns casos, algumas pessoas, elas precisam ir de barco de cinco a quatro horas para alcançar um hospital. Nós conhecemos uma moça que a gente já estava atendendo, ela estava grávida de oito meses, e ela precisava fazer cesariana. Ela estava assim oito meses e meio já, quase na hora da nenê. Tem um nenê. E o médico falou assim, então você não pode ficar aqui, você tem que ir para o hospital, você tem que marcar uma cesariana. Ela falou, não, não dá para marcar a cesariana, não marca a cesariana. Quando estiver tendo a luz, você vai no hospital, se precisar, na hora eles fazem. Mas o médico falou, mas você não pode entrar em trabalho de parto e andar cinco horas num barco. Então, estavam falando com ela, se ela conseguia ir para a cidade, ficar na casa de alguém para poder ser atendida. Um outro rapaz tinha quebrado o braço, ele demorou cinco horas para chegar no hospital, chegou no hospital, não tinha raio-x, não tinha como tratar o braço dele. Então, essa é a realidade de alguma dessas comunidades. A viagem que a gente fez foi num barco. Esse é o barco mais simples que eles têm, que chama Linda Esperança. Eu fui nesse barço, são três decks, você está vendo? O primeiro deck embaixo ficava o crew, a tripulação. No deck do meio ficavam as mulheres. No deck de cima ficavam os homens e também era o refeitório, era o salão de culto. A Fafá já foi nesse barco, não foi? Muitas vezes. Ela podia falar melhor do que eu sobre essa viagem. Mas era muito legal, porque nesse barco a gente fazia quase tudo. No outro slide você vai ver isso. A gente dormia em redes, depois desmontava a rede para fazer o refeitório e fazer as reuniões, como você está vendo aqui. Tinha uma cozinha, e por mais que fosse simples o barco, a cozinha e os cozinheiros eram muito bons. As refeições eram sensacionais. Não tive como voltar 100 quilos a mais, porque café da manhã parecia de hotel, almoço parecia de hotel, jantar parecia de hotel. Maravilhoso. E o pessoal da cozinha, fantástico. E a nossa experiência lá era assim. A gente dormia nas redes à noite, de manhã acordava bem cedo, e a gente saía para as comunidades, voltava para almoçar, saía de novo para as comunidades, voltava para o jantar. E também a gente fazia o quê? A gente tinha as devocionais, o compartilhar. No outro slide você vai perceber como que era o cenário. A gente saiu de Manaus, a gente navegou quase 24 horas durante a noite e o dia. Não deu 24 horas, deu quase 24 horas para alcançar a comunidade mais distante que a gente ia, e depois a gente ia voltar, visitando outras comunidades. E esse é o cenário que a gente via de manhã, no entardecer. Mostra outra, por favor. Olha que lugar maravilhoso. E eu peguei a cheia do rio. É fantástico. A exuberância é muito grande. A outra também. Aí, às vezes, a gente passava para um negocinho desse, que o barco passava raspando nas árvores, e você via na árvore os bichos, alguns bichos ali. Não sei como é que chama lá. Eu chamo de calango, aqueles, tipo, aqueles lagarto grandão, um negócio gigantesco lá. Jacaré também, tinha jacaré, tudo isso aí. Essa era a visão que a gente tinha do barco. Até que a gente chegava em uma comunidade, atracava o barco, e a gente saía para a comunidade para fazer o trabalho. E a primeira comunidade que a gente foi é uma comunidade chamada... Aliás, a gente foi no caminho. A gente só passou lá para fazer uma coisa. Foi a dedicação de um poço. Está no outro slide. Pode mudar o slide. A gente fez a dedicação de um poço. Apesar de eles morarem do lado do rio, eles não tinham água potável. Eles tinham que pegar água do rio, tinham que ferver, ou tinham que ir em uma outra comunidade buscar água potável. E a igreja presidente de Manaus, junto com a Global Mission, que fez, cavou um poço e instalou um poço para eles com água potável. E ali tem o testemunho, não vai dar para ler aqui agora, daquela moradora, dizendo como que eles estavam felizes com esse poço artesiano, que tinha água agora, todos os dias, água pura. Nessa comunidade, a gente também fez algum trabalho evangelístico. Pode mudar o slide. A gente fez uma pregação ali embaixo da árvore, reunimos os moradores. Depois tivemos um lanche, uma comida bem gostosa. E ali é uma foto de uma farinha que eles fazem. Como é que chama essa farinha? É uma farinha de mandioca, mas ela é diferente, ela é granulada. É uma farinha de mandioca muito legal que eles fazem lá. E ali é um moinho de farinha, acho que se chama isso. Não sei. Então, essa foi a primeira comunidade que a gente participou. Aí nós fomos na sequência para outras comunidades. Nós passamos em uma comunidade chamada Remanso, Paura e Maranhão. E lá o que a gente fazia? A gente fazia trabalho de atendimento médico, dentista, oculista. Eu tinha um farmacêutico que entregava os remédios para eles. E enquanto eles atendiam a parte de saúde, um grupo do barco, dos americanos, saia visitando de casa em casa para fazer evangelismo de porta em porta. E aí, à tarde, fazia o ministério e tinha ministério com criança, enquanto isso. E à tarde, tinha o encontro das mulheres com as mulheres, o encontro dos homens com os homens, e depois um cultão na hora da gente ir embora para o barco. E eu, quando aceitei ir para essa missão, eu pensei assim, eu queria ir como tradutor, eu pensei que era só um barco de médicos, dentistas. Eu queria paz e sossego, eu queria traduzir lá o médico, atendendo a pessoa, ajudar, e fiz isso uma vez só. O resto, eu fui pregar o evangelho, e Deus me deu um, sabe aquela cilada, não, você veio aqui, você vai pregar. E eu tive que ir com eles traduzindo, eles davam testemunho e eu traduzia, eles pregavam, eu traduzia. E às vezes, eles ficavam, aquele silêncio, eu entrava, eu ficava pregando, eu mesmo. E foi uma experiência muito marcante. A próxima é a última comunidade que a gente foi, que é a comunidade Sol Nascente. E essa comunidade já tem ali uma igreja, está vendo? Igreja presteriana, do lado, uma biblioteca, e essa comunidade começou de uma maneira muito interessante. Quando os primeiros cristãos foram lá, os crentes foram lá para evangelizar, o povo dessa comunidade ribeirinha, sabe o que eles faziam com os crentes? Eles jogavam no rio. O líder daquela comunidade não queria crente lá. Aí, quando chegava um barco com crente, eles pegavam os crentes, os cristãos, e jogavam no rio. Vamos embora daqui. Mas, a igreja insistiu. Primeiro, depois que a igreja foi autorizada a entrar, e eu vou contar como que aconteceu, eles sugeriram montar uma biblioteca para aquela comunidade. eles aceitaram, a biblioteca a gente precisa, aceitaram. E depois da biblioteca, fizeram amizade, e foram evangelizando, e aí, então, puderam construir a igreja, e tem uma igreja, e aqui é o encontro que a gente fez no final do nosso trabalho, com aquela, que o pessoal veio para ouvir a mensagem, e ali eu estou traduzindo um pastor texano, e olha, o inglês texano é difícil de entender, e aí eu estava traduzindo a pregação dele. O bom é que eu podia traduzir o que eu quisesse, que eles não entendiam mesmo, então, eu traduzia como eu queria. Mas, no próximo slide, olha que interessante, está vendo esse homem chamado Zélias? Ele é pai do Edivan. O Zélias era o líder da comunidade que jogava as pessoas no rio. Era ele que jogava as pessoas no rio. e hoje ele é presbítero daquela igreja. E, para mim, foi muito marcante, porque ele entrou no barco com a gente e andou bastante com a gente, quietinho, um cara sossegado, ele ia com a gente das comunidades, e, aí, numa das reuniões dos homens, o pastor que estava lá falou assim, vamos deixar o Zélias contar a história dele. Ele contou a história. E ele era o cara que jogava as pessoas no rio, junto com os líderes. E Deus transformou a vida dele. E eu só estou abraçado com ele, porque ele não joga mais ninguém no rio, porque, senão, nem chegava perto dele. E aquele outro é o filho dele, que é líder numa outra comunidade. O próximo slide sou eu na cozinha, vocês sabem que eu gosto de cozinhar. Eu fiz amizade com os cozinheiros, claro. E aquela cozinheira que está com os dois braços abertos, assim, ela chama Adria. Aí, quando ela soube que eu chamava Adrien, ela ficou feliz demais. Só que ela me chamava de Adrio. E eu deixei ela me chamar de Adrio, mas ela ficou tão feliz que ela achou alguém que tinha um nome parecido com o dela. E aí eu acordava, às vezes, quatro e meia, cinco horas da manhã, eles estavam já trabalhando na cozinha. Aí eu sentava lá, ela já vinha com pão de queijo, com a cara de endolada, assim. Aí eu fiquei amigo. Eu subornei eles, eles me subornaram. E aí teve um dia, no último dia, eles foram fazer pizza e eu fui na cozinha lá ajudá-los. Nós fizemos pizza para todos os 60 participantes do barco. Foi muito legal. Por fim, essa é a despedida, o pessoal. E olha, eu queria que você olhasse para essa foto. Você vai ver que você tem aí jovens, tinha jovens de 14 anos, 15 anos. Aquele grandão de boné tem só 19 anos, estava ali. O careca lá atrás já tinha 63 anos com a esposa dele na frente. Aí tinha jovens de 20 anos. Então, olha só, vamos lá. É uma ideia. Assim, mais ou menos, nós estávamos numa... Tinha mais ou menos uns 25 americanos, 25 a 30 americanos e uns 20 brasileiros. Os brasileiros eram os tradutores, mas também tinha médico, dentista. Aquela moça com capuz, com o negócio azul, ela é enfermeira e o marido dela atrás é dentista. Ele era, antes de ser dentista, ele era artesão. Depois ele fez a faculdade de odontologia e disse que ele é um dos dentistas melhores que tem lá, porque ele trata dos dentes das pessoas como se fosse um artesão. Tem o... Tem outro médico brasileiro. Na verdade, da área de saúde dos americanos tinha só um médico, aquele de azul com óculos aqui pendurado, que era um médico fantástico. Eu pude traduzi-lo durante um atendimento que ele fez. Ele levou um ultrassom portátil para poder fazer ultrassom nas mulheres grávidas ali e ele era excelente. E o resto, aquele de vermelho ali, grandão, é o pastor. Mas era interessante porque ele estava numa euforia para testemunhar de Jesus e falar de Jesus e foi contagiante isso. Então, o barco era mais ou menos dividido. Canadenses e brasileiros. Americanos e brasileiros. E, por fim, para terminar, eu queria fazer aqui um desafio para a gente, que é de orar por esse ministério da nossa denominação, junto com a Igreja Presbiteriana. de repente, se você sentir no teu coração o desejo de contribuir com a Global Missions, contribuir financeiramente, mas o desafio que eu queria fazer era, como eu gostaria de, o ano que vem, a gente ter aqui algumas pessoas dessa igreja que fossem para essa experiência. Assim, você pode ir como tradutor, você pode ir como evangelizador, você pode ir como enfermeira, se você quiser ir, você pode servir na cozinha, se você quiser. Mas é uma experiência que eu garanto para vocês que não tem como voltar diferente, igual, não tem como voltar igual. Sem contar que, para nós, que temos raízes brasileiras, é uma coisa marcante, estar no seu país, conhecer uma realidade que a gente não conhecia, eu não conhecia essa realidade. E conhecer também a cultura daquela região, comer peixe bom. Então, fica aqui, vamos planejar isso? Tem várias viagens durante o ano. De repente, alguns jovens ou alguns adultos daqui, com alguns jovens ou alguns adultos da igreja do pastor Juliano lá em Hamilton, mais alguns que a gente conhece, a gente forma um time e fazer parte desse. O que vocês acham? Não é legal? Alguma coisa ligada à nossa denominação e ligada com o nosso coração, porque é o nosso país. Vamos orar por isso? Vamos pedir que Deus abençoe. Vocês estão concordando? Então, nós vamos começar a planejar isso. Vou pedir para o Alejandro fazer uma oração por isso. Deus abençoe. Oh, Senhor, obrigado, Pai Amado, por esse trabalho, dessa Global Mission. E agradecemos porque nós podemos enxergar a Tua mão nessas comunidades ribeirinhas que precisam tanto e não somente de ajuda econômica ou física, mas ajuda espiritual também, Senhor. Obrigado por abençoar cada uma dessas pessoas que foram lá. Eu Te peço também para que nossa congregação possa também participar em algum momento e ajudar e ser benço para outras pessoas, Senhor. Obrigado por cada uma das pessoas, obrigado pelo pastor Adrian vir aqui e mostrar esse trabalho tão maravilhoso. em Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. A gente divide agora crianças e eu queria chamar o pastor Juliano aqui que vai trazer a mensagem para a gente e depois, no final do culto, a gente vai fazer um tempo de oração pelos enfermos, pelas pessoas que precisam. Pastor, pode vir aqui, pastor Juliano. E desde já, eu queria agradecer ao Juliano por esse tempo aqui servindo a igreja durante a minha ausência. muito obrigado, Juliano. Uma coisa que deixou meu coração em paz, saber que você estava aqui servindo, ajudando a igreja. Eu sei que foi benção nas nossas vidas. Obrigado. Valeu. Pessoal, vou fazer, na verdade, uma devocional que eu fiz com uma moça da igreja nessa semana. Nosso tempo está um pouco mais apertado e eu tinha combinado com o Adrian de, ao invés de fazer uma pregação convencional, fazer uma devocional. E eu fiz com essa moça, essa devocional, eu li esse texto com ela, porque semana passada ela foi diagnosticada com câncer. E o mundo dela, do esposo, das filhas, foi assim, abruptamente abalado. primeiro eu recomendei para ela a leitura de um livro, que eu acho que vai ajudá-la muito. Se você nunca leu, faça esse convite para você ler, se você está sofrendo, ou se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, leia e, a partir da leitura desse livro, aconselhe essa pessoa. O nome do livro é muito sugestivo, muito sugestivo. Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã, do pastor Ricardo Barbosa. Não sei quem já ouviu falar no Ricardo Barbosa, pastor em Brasília, já jubilado, e ele escreveu esse livro durante a pandemia por ocasião do falecimento do filho dele, jovem, Davi, de câncer também. Então, tem aquele texto bíblico que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e ele escreve esse livro dizendo E quando a alegria não vem pela manhã? Então, é um livro forte, e é fantástico, e eu recomendei para ela a leitura desse livro. Mas eu li com ela o Salmo 77 também, porque além da dor dela, decorrente desse diagnóstico, há também uma dor que, sei lá se eu posso chamar de uma dor espiritual, um sofrimento espiritual, que emergiu no coração dela por ela fazer algumas perguntas para Deus que ela não fez ao longo da vida dela. perguntas que colocam o amor de Deus em xeque, o poder de Deus em xeque. Então, ela não apenas estava em crise ou está em crise em razão da doença, mas porque ela se viu diante de questionamentos, de crise de fé que até agora ela nunca tinha experimentado. Então, por causa disso, por conta disso, eu li com ela esse Salmo 77, que para mim é muito forte, e eu quero ler com vocês nessa oportunidade. Quando a gente está passando por momentos de angústia, de aflição, quando vem essa notícia inesperada, quando o sofrimento não faz isso, e geralmente o sofrimento não bate a porta, a gente precisa ler textos como esse, para que nós não fiquemos sobrecarregados pela tragédia e muito menos sobrecarregados porque nós estamos lamentando e chorando desesperadamente diante de Deus. A angústia faz parte da espiritualidade, não existe espiritualidade verdadeira sem o componente da angústia. Eu grito bem alto para Deus, eu grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição, eu oro ao Senhor durante a noite, levanto as mãos em oração. Quando chega o dia da angústia, há também uma oportunidade, digamos assim, para nós buscarmos a Deus de uma forma talvez diferente, talvez mais intensa. Não é por menos que uma das palavras mais pesquisadas no Google durante a pandemia foi oração. Interessante, não é? Oração foi uma das palavras mais buscadas no Google durante a pandemia. Eu acho que o autor do famoso filme, do livro também, As Crônicas de Nárnia, disse que o sofrimento é como um megafone de Deus para despertar o mundo surdo. E às vezes o sofrimento vem para nos despertar da nossa surdez, da nossa cegueira e nos dar um chacoalhão. Então, quando a gente está angustiado, há muitas vezes a busca pelo Senhor. Eu gosto do Salmo 23, principalmente no versículo 4, porque o salmista vai tratando a respeito de Deus nesse Salmo. Ele se remete a Deus na terceira pessoa. Ele, 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 ele. O tempo todo ele está conversando sobre Deus, a respeito de Deus. Não é assim como é o Salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, ele me leva junto, ele, ele, ele. Então, ele está se referindo a Deus aí na terceira pessoa. Mas, quando chega o versículo 4, que o salmista vai tratar do vale da sombra da morte, ele para de falar a respeito de Deus e ele começa a falar com Deus diretamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele, não, ele não fala ele, ele fala o quê? O Senhor, tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam e às vezes o vale de sombra e de morte faz a gente parar um pouco de teologizar demais as coisas, faz a gente parar um pouco de falar sobre Deus e nos convida a conversarmos um pouco mais com o Senhor. Então, no dia da angústia há a busca por Deus, mas há também dor incurável. Eu estou usando aqui uma tradução que alguns nem chamam de tradução bíblica, que é uma versão parafraseada da Bíblia, essa nova tradução na linguagem de hoje, mas eu lendo o texto numa versão mais estrita e lendo essa versão mais parafraseada há muita semelhança e eu acho que essa tradução aqui, essa versão mesmo que parafraseada, ela traz um sentido muito exato do que o salmista quis dizer. E ele fala assim, eu levanto as mãos em oração, eu não encontro consolo e às vezes no meio da angústia não há consolo, é uma ferida que não cura, é uma dor insuperável, é o que ele está dizendo aí, eu levanto as mãos em oração, eu estou falando com Deus, mas parece que minha dor não diminui, a gente acha às vezes que quando a gente busca Deus no meio da aflição, o nosso coração vai ser imediatamente, prontamente, totalmente curado e não acontece isso. O Eugênio Peterson fez também uma paráfrase da Bíblia chamada mensagem que eu recomendo também quando você ler um texto numa versão normal, dê uma olhada nessa tradução que é assim muito interessante, o Eugênio Peterson foi uma mente brilhante com um coração pastoral e ele traz a seguinte tradução aqui para esse texto, minha vida é uma ferida aberta que não quer curar, que não quer curar, ou seja, o salmista está dizendo eu busco a Deus, não foi o começo que ele falou? Então no meio da angústia dele ele buscou a Deus, mas mesmo buscando a Deus ele diz a minha dor é incurável, eu não consigo encontrar paz, eu não consigo encontrar sossego para a minha alma desassossegada, nada está irrigando o meu coração seco, está aí, um homem que ama Deus, mas que está vivenciando uma experiência de dor, de luto, a gente não sabe o que, mas que não tem, que não tem cura, pelo menos nesse momento não tem cura, e pior, pior, ele, ele coloca a Deus como seu algoz, ele coloca a Deus como o causador da sua dor, penso em Deus, e o que? e começo a gemer, olha que forte, começo a pensar e fico desanimado, então é, é um homem que ama a Deus, que sabe que Deus controla todas as coisas, mas mesmo amando e controlando todas as coisas, ele, ele conclui que, que é Deus quem está causando a dor dele, é Deus quem é o protagonista do sofrimento dele, e isso parece o abalar profundamente, até, até porque ele não consegue nem dormir, você já viveu uma vida, ou um período na vida, um momento na sua jornada de fé, que você não tinha vontade, nem de, fechar os olhos e dormir, você não tinha sossego para isso, porque para a gente dormir bem, a gente tem que ter sossego no coração, se há uma coisa que rouba o nosso sono, é angústia, é ansiedade, é a dor, rouba o nosso sono, torna a nossa cama uma pedra, coloca espinho no nosso travesseiro, a gente não consegue, a gente não consegue ter um descanso, o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro, ele está falando isso no momento de tranquilidade, de conforto, mas às vezes não, não é a nossa experiência, tem mais, ele fala assim, eu estou tão preocupado que eu não posso sequer falar, sabe quando você está com o coração apertado, com o nó na garganta, você está com a ferida aberta, e aí você tem pessoas ao redor, e a única coisa que você quer é distância de todo mundo, eu falei aqui recentemente sobre Elias, Elias no momento da dor dele, do sofrimento dele, ele foi ameaçado de morte por uma mulher, pela rainha de Israel, ele vai para o meio do deserto, depois ele se coloca no meio de uma caverna, ele não quer ninguém do lado dele, ele não quer conversar com ninguém, e uma das primeiras coisas que a gente quer quando o coração está angustiado é distância das pessoas, é ficar no nosso isolamento, ele está falando eu estou tão preocupado que eu não posso falar, eu não quero falar, isso é um problema que às vezes quando mais a gente precisa de companhia, menos a gente quer companhia, isolamento, mas também a, não sei se você sofre com isso, eu sofro, a nostalgia, penso nos dias que já se passaram e nos anos que se foram há muito tempo, o que é essa nostalgia? É você olhar para o passado e sofrer, você não olha para o passado com saudosismo, aquele saudosismo gostoso, olha o que eu vivi lá atrás, olha como os nossos dias foram bons, não, você olha para o passado com amargura, com rancor, às vezes com raiva, com frustração, porque os dias passados foram melhores que o presente, então você olha para a sua vida agora e você fala minha vida está muito pior do que ela já foi, então o passado te fere, porque ele foi muito melhor que o seu presente, nostalgia e mais, aí sim, uma profunda crise de fé, gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar, e a mim mesmo faço essas perguntas, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que ele deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim, o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Crise de fé? Uma profunda crise de fé que todos nós passamos, em algum momento da nossa vida nós passamos, e olha, foi o que eu disse para ela, não tenha medo, não tenha vergonha de apresentar suas crises de fé diante de Deus, tenha medo de não fazê-lo. Porque se você não faz isso, a sua relação com Deus não é uma relação sincera, não é uma relação de peito aberto, não, é uma relação ainda muito religiosa, é uma relação muito protocolar, é a relação de um ente humano com um ser cósmico, que é chefe da alma, não com o pai. Então isso tem que preocupar você, se você chega diante de Deus de forma protocolar, essa é a sua maior preocupação, porque o que Deus quer de mim e de você, é que a gente entre no nosso quarto, e abra a porta do nosso quarto, e feche a porta do nosso quarto, e derrame o nosso coração diante de Deus, dentro do nosso quarto, e escancare diante dele o palco escuro da nossa alma, e descortine o nosso coração, é isso que ele quer. Por isso que ele falou o melhor lugar para orar é dentro do quarto, não é na praça, porque na praça a gente pode levantar a mão e fazer uma oração belíssima, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, eu vou me alegrar no Senhor, quando na verdade o meu coração está profundamente decepcionado com Ele, por Ele não ter impedido a minha dor, não, Deus quer o quarto, claro que às vezes a gente tem que orar na praça, mas o que Ele quer é no quarto, porque no quarto, nós somos quem realmente nós somos, nós não precisamos esconder diante de Deus as nossas lágrimas, Deus acolhe as nossas lágrimas, Deus recolhe as nossas lágrimas, Deus aceita as nossas crises de fé sem nos repreender, eu lembro por exemplo de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 9, quando chega um pai com um filho diante de Jesus e diz, Jesus, eu já fiz de tudo por esse menino e eu não consegui encontrar cura para ele, os seus discípulos oraram por ele e nada aconteceu, eu não sei mais o que fazer e Jesus olha para esse pai e diz, você crê que o seu filho pode ser curado? Ele diz, eu creio, mas, o que? Mas me ajuda na minha falta de fé, porque a fé às vezes coexiste com a dúvida, a fé coexiste com a crise de fé e para Jesus está tudo bem, aquele pai dizer, eu creio no Senhor, mas, mas me ajuda na minha falta de fé, é o que bastou para Jesus curar aquele menino, então está tudo bem quando não está tudo bem, mas a esperança no meio da dor e a gente caminha para o final, ele diz assim, ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, eu recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos, então mesmo quando a nossa fé está lá dentro da fornalha da aflição, é possível sair dessa fornalha ou estar dentro dessa fornalha mais fortes do que antes e o que ele faz aqui, ele relembra por exemplo que Deus faz tudo do jeito certo, ó Deus, tudo o que fazes é santo, ou seja, tudo o que fazes é bom, tudo o que fazes é certo, em Deus não há injustiça, não há impureza, em Deus não há maldade, se isso está acontecendo comigo não é porque eu tenho um Deus mal, como eu disse, um chefe cósmico da alma que só espera o primeiro tropeço para acabar com a minha vida, ele está dizendo tudo o que o Senhor faz é bom, é santo, olha, ele está com os olhos da fé dizendo assim, eu não sei porque o Senhor está permitindo que eu viva isso, mas eu pela fé eu declaro que tudo que o Senhor faz é bom, eu não consigo compreender a bondade do Senhor nesse episódio da minha vida, mas eu com os olhos da fé eu sei que tudo que o Senhor faz é bom, Deus sabe o que está fazendo, Deus faz tudo do jeito certo e mais, ele diz que Deus age com poder, não há Deus que seja tão grande como nosso Deus, tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado o teu poder entre as nações, ou seja, Deus não apenas faz tudo do jeito certo, Deus age com poder, ele opera maravilhas, ele faz notório o seu poder entre as nações, mas a gente às vezes interpreta de modo na minha visão equivocada a doutrina da soberania de Deus, porque para a gente declarar que Deus faz milagres é simplesmente dizer que Deus vai reverter o quadro clínico de pessoas que foram acometidas com câncer, Deus pode fazer, claro que ele pode fazer e eu vou acreditar nisso até o fim e vou orar por isso até o fim porque o nosso Deus é um Deus que ainda realiza milagres na história mas às vezes o poder de Deus não se manifesta na minha vida evitando que eu entre no deserto às vezes a manifestação do poder de Deus na minha vida é fazendo com que Deus caminhe comigo no meio do deserto e não permita que eu morra no meio do deserto que eu fique prostrado no meio do deserto o salmista disse isso eu já fiz alusão a esse salmo salmo 23 versículo 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou ter medo porque o Senhor está comigo ou seja Deus não o livrou Deus não ficou às portas do deserto impedindo que o salmista entrasse lá Deus entrou junto com ele assim muitas vezes se manifesta não apenas o poder mas o amor de Deus não tirando o espinho na carne mas dando força para mim para você resistirmos a esse espinho na carne e sermos fortalecidos no meio das nossas adversidades e por fim ele lembrou que Deus o ama assim como Deus ama você pela tua força salvaste o teu povo os descendentes de Jacó e de José ó Deus quando as águas te viram ficaram com medo as águas profundas do mar tremeram as nuvens derramaram chuva houve trovoada nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções o estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu tu andaste pelo meio do mar abriste o caminho no oceano profundo mas ninguém viu as marcas dos teus pés o que ele está fazendo aqui é relembrar a maior manifestação do amor de Deus no antigo testamento vocês se lembram? o povo hebreu ficou 430 anos subjugado pela escravidão escravidão egípcia e Deus miraculosamente poderosamente amorosamente libertou o povo da escravidão então ele está narrando aqui não apenas os feitos poderosos de Deus ele está manifestando aqui o maior amor de Deus pelo povo de Israel no antigo testamento então ele está dizendo assim Deus eu não sei porque isso está acontecendo comigo mas eu tenho uma certeza pela fé eu sei que o Senhor me ama eu não consigo explicar muito bem como essas coisas vão ser costuradas ou corroborar para o meu bem eu não sei como de fato como que uma pessoa que chega para mim e diz eu fui diagnosticada com uma doença e a coisa séria a coisa é muito grave como que eu vou falar para ela que essas questões vão ser trabalhadas por Deus e corroborar por bem dela claro que às vezes esse é o meu papel dizer porque a Bíblia diz mas é difícil a gente entender como que algo muito ruim que nos ameaça que nos abate que nos frustra que rouba os nossos sonhos que acaba com os nossos projetos vai promover o nosso bem é difícil entender racionalmente mas pela fé o salmista diz eu não consigo entender porque que o Senhor está permitindo que eu viva isso mas eu eu tenho uma certeza o Senhor nos ama o Senhor me ama o Senhor ama você apesar de tudo que você tem enfrentado é pela fé a fé é supra racional ela é supra ela vai além da nossa razão eu não consigo enxergar as coisas corroborando para o meu bem mas eu sei que Deus me ama ele tem pensamentos de paz para mim bom eu vou chamar o grupo que vem aqui à frente para a gente cantar uma última uma última música e eu posso declarar isso que Deus ama você porque assim como o salmista narrou não é verdade os feitos de Deus lá no antigo testamento que provavam quanto Deus amava Israel Deus já provou o amor dele por nós também não provou? Deus não precisa provar mais o amor dele por mim não é me livrando de uma adversidade que Deus vai provar que me ama eu já orei assim não sei se você já orou mas eu já orei falei Deus prova o teu amor por mim e faz isso por favor e toda vez que eu orava assim eu ficava meio culpado ficava o coração meio pesado porque eu lembrava de Romanos vocês lembram o que Romanos diz? porque Deus prova o seu próprio amor para conosco tendo Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores essa é a maior prova de amor que Deus já me deu ele não precisa me dar mais prova de amor não é realizando os meus sonhos não é tirando o espinho da minha carne não é afastando os obstáculos do meu caminho e dando o fim que eu desejo que Deus vai provar que me ama eu olho para a maior prova do amor de Deus na cruz lá na cruz ele já disse eu amo você mais do que tudo assim como ele ama você e se Deus não poupou a seu próprio filho mas o entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas que Deus abençoe muito a sua vida que Deus fortaleça o seu coração no meio da sua angústia que você não se esqueça que Deus faz tudo do jeito certo Deus não escreve certos por linhas tortas Deus escreve direitinho difícil entender mas pela fé nós aceitamos que ele é santo Deus também manifesta o poder dele ainda na história não importa a nossa situação a sua situação que vai acompanhar essa mensagem em algum momento da sua vida você que está aqui ele pode reverter o irreversível ele pode curar o incurável ele pode operar maravilhas do jeito dele na hora dele mas se as coisas não se resolverem ele fez uma promessa para você eu vou caminhar com você todos os dias a sua vida até a consumação dos séculos ele é poderoso para te dar força na fraqueza e por último nunca se esqueça Deus ama você não porque ele vai realizar os seus sonhos não porque ele vai ouvir as suas orações e fazer aquilo que você pede para ele fazer Deus ama você porque um dia ele deu para você o maior de todos os presentes e o maior de todos os presentes foi dizer para você que você é filha que você é filho amado dele e que um dia ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima é lá que está na nossa é lá que mora a nossa esperança um dia ele vai voltar vai falar assim Juliano chegou a hora de parar chegou a hora de enxugar dos seus olhos toda lágrima amado pai muito obrigado muito obrigado porque nós podemos abrir o nosso coração